Boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez estamos aqui sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, eu tenho recebido algumas críticas, eu quero em primeiro lugar agradecer a todo mundo que tem acompanhado, você que tem dado seu like, você que tem mandado o vídeo para frente. Gente, a única forma de nós ajudarmos o canal é você mandando o vídeo para frente, então não importa para quem você mande. Por exemplo, esse vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, você tem parente que é católico? Você tem parente que é católico? Ah, eu tenho praticamente, quase toda a minha família é católica, então é um vídeo que você deve mandar para eles, seja ele crente, o que for. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você compartilha o vídeo, quando você dá o seu like, você ajuda o canal. Tem irmãos também que gostam de ajudar com recursos financeiros, fiquem à vontade, nosso canal está aqui a serviço público para vocês, tá legal? Então nós queremos agora falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu tenho recebido algumas críticas de vez em quando e às vezes algumas pessoas dizem assim, por que que você não vai falar de outras igrejas? Por que que você fica criticando as testemunhas de Jeová? Afinal de contas, por que que você faz isso? Bom, eu creio que pessoas que fazem essas interrogações, não conhecem a história das testemunhas de Jeová. Não conhecem. Porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová, de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, 10, 20 anos, eles começaram a pegar mais leve. Por quê? Porque tem aquele velho ditado que é assim, ó, quem tem telhado de vidro não pode atirar pedra na vidraça dos outros. Então, depois de estarem na mídia com tantas falsas profecias, a questão do sangue e outros falsos ensinos que nós temos apresentado aqui todo dia, eles resolveram agora fazer o quê? Eles resolveram fazer o quê? Resolveram tirar o pé. Porém, o que você não sabe é que na década de 30, na década de 60, eles sempre criticaram outros grupos religiosos. Querem ver, querem dar uma olhadinha? Querem dar uma olhadinha? Veja só que interessante isso aqui, ó. Eu vou trazer para vocês, para que vocês possam verificar junto comigo o que realmente acontecia. Eu vou desaparecer daqui um pouquinho para que você possa verificar a imagem completa. O que é que nós temos aqui? Nós temos a revista Despertai, né? Claro que ela está em espanhol e o tema é a igreja católica no século XX, tá? 8 de janeiro de 1961 e considerada número especial. Por que considerada número especial? Por que considerada número especial? Então, agora eu vou explicar para vocês por que ela foi considerada um número especial. Dê uma olhada. Veja só que interessante. Quais são os assuntos que essa revista traz? É uma revista inteira dedicada a falar mal da igreja católica? Inteira. Então, eles começam aqui com o título A Importância de Conhecer a Verdade, a Igreja Católica e a Bíblia, a Bíblia Católica e os Padres da Igreja Católica no Tocante a Doutrina Católica, a Igreja Católica e a Liberdade, a Igreja Católica e as Guerras Mundiais, a Igreja Católica e as Escolas Públicas, a Igreja Católica e o Comunismo, Surpreendente Ignorância Religiosa, a Igreja Católica e a Moral, o que faltou à Igreja Católica e ao seu povo? O que significa isso para você? O bispo queimador de Bíblias é advertido do resultado contra a producente. Então, percebam que foi uma revista importantíssima na história das testemunhas de Jeová, onde eles apenas criticaram a Igreja Católica. E é interessante que eles começam aqui dizendo o seguinte, ó, não há razão para temer a verdade. Cristo Jesus mesmo deu ênfase à importância de se conhecer a verdade. Se permanecer, dizem minha palavra, vocês verdadeiramente são os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade e a vida mesmo dependem de conhecer a verdade. Então, olha só que interessante, esse artigo aqui, a organização, ela vai tentar abrir a mente de um católico para conhecer a sua pseudo-verdade, né? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, a organização, ela vai tentar trazer para um católico a ideia de conhecer a sua pseudo-verdade e a partir dali ela vai trabalhar e ela vai descer a lenha na Igreja Católica. Isso sempre foi muito normal na década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 e até na década de 2000, de 90, a gente encontra alguma coisa. Então, não tem por que testemunha de Jeová vir aqui no canal agora chorar, reclamar, dizer que a gente está metendo pau nas testemunhas de Jeová. Não é isso. Você que é testemunha de Jeová tem que entender uma coisa. A organização das testemunhas de Jeová, ela se autodenomina. Se autodenomina quer dizer, ela diz que ela é o único caminho pelo qual o homem será salvo. Ela diz que quem não estiver lá não será salvo, só poderá ser salvo se pertencer à organização das testemunhas de Jeová. Então, como eles publicaram na revista Despertai, se não vai me falhar aqui a memória, de agosto de 83, lá eles dizem o que se apresente como canal de comunicação de Deus, ele deve ser escrutinado e exposto nas suas raízes. É mais ou menos esta a fala. Então, quando nós escrutinamos a organização das testemunhas de Jeová, quando nós apresentamos que a organização das testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que eles fizeram com qualquer grupo religioso, seja ele católico, protestante, espírita, budista. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, entre na biblioteca online da Torre de Vigia e digite o nome de qualquer grupo religioso. Você vai ver que eles sempre falaram mal. Então, aqui não é falar mal. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. A organização das testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso e sobre todas as falsas doutrinas da organização, então está aqui uma grande oportunidade para você. O livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Isso aqui não é um livro, gente. Isso aqui é uma enciclopédia. Porque aqui você tem o QR Code, que basta você apontar o seu celular, você cai direto na publicação. Aqui não tem nada daquele negócio de dizer que o apóstata pegou a matéria pela metade, inventou outra. Esquece tudo isso daí. Isso é tudo besteira que eles ensinaram para vocês. Aqui tem tudo que você precisa saber. E além de que, eu tenho dito que esse livro é um verdadeiro antídoto para sua mente, vai tirar da sua mente toda aquela parafernália, todo aquele medo colocado de armagedom, de sair da organização. É um livro simplesmente fantástico. Vale muito a pena. Não perca esta oportunidade. Tá legal? Então, Anselmo, como é que eu faço? Você vai mandar para mim a palavra verde. Verde. Anselmo, estou em Portugal. Entrega aqui. Entregamos em toda a Europa. Tem uma taxa diferenciada de frete, mas não tem problema. Isso daí o irmão paga e está tudo certo. Que não vai matar o irmão em vista do material que o irmão vai ter. Então, é... Verde, para o WhatsApp, 19-989-905-206. Esse é o nosso WhatsApp para você fazer o pedido. Tá legal? Você também poderá fazer o pedido do livro Tempo do Fim. Esse livro aqui, pessoal, é um livro muito importante. Ele trata de doutrinas que você aprendeu tudo errado. Por exemplo, ele vai falar sobre a Grande Tribulação. Você aprendeu errado. Vai falar sobre o Armagedom. Você aprendeu errado. Vai falar sobre o Milênio. Você aprendeu errado. Vai falar sobre o Anticristo. Você aprendeu errado. Vai falar sobre Daniel 9. Você aprendeu errado. Tudo, tudo que você precisa conhecer verdadeiramente está aqui. Então, não perca tempo. Aproveite já. Aproveite e peça já o seu livro Tempo do Fim. Ancião, como que eu peço? Basta você enviar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19-989-905-206. Tá legal? Lembrando também que aí na Europa nós temos o nosso grupo internacional. Você pode fazer parte dele no Telegram ou você pode fazer parte dele pelo WhatsApp. Basta você me mandar a palavra grupo. Você que saiu da organização. Isso vale para o Brasil também. Só que para o Brasil é só Telegram. Tá? Na Europa, como tem uma lei de proteção de dados, então nós entendemos que dá para manter, né, aqueles irmãos que estão na Europa poderão manter lá o grupo do WhatsApp e aí sossegado. Agora, aqui no Brasil, só Telegram. Tá legal? Como é que eu faço, Ancião? Então você manda a palavra grupo, tá bom? Para mim. Pode mandar no mesmo WhatsApp por enquanto, que aí a gente te direciona para o pessoal do Telegram. Tá legal? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã é dia de nos encontrarmos de novo. Meio dia e meio, falando para o mundo e trazendo para você a informação tal qual ela é. Deus abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.